Hoje é dia de provar um tabaco da sinergia e de fazer as preparações para a mudança. Uma viagem de vários dias, passando do Novo México ao Colorado, ao Wyoming, ao oeste de Montana, vamos cruzar a Montana, descer um pouco de Idaho e vamos chegar em casa. E claro que jamais viajaria sem proteção para a família, mas ainda mais nesses tempos incertos, né? Então a espingarda, a espingarda é para abrir espaço e o 45 é para fechar o negócio, né? Mas, o tema, eu gostaria bastante de conversar nos comentários com vocês sobre a autoproteção, a proteção familiar. Eu deixei uma arma lá em Idaho, que eu estive lá, né? Fui para lá de carro e deixei lá porque eu voltei de avião. Mas mesmo assim, óbvio que vamos ir preparados. Digo óbvio porque tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas também sou americano. Então, óbvio, mas vamos entrar nessa do tabaco. Um presente do notório Emmanuel Queiroz, sertão das Alagoas. Então vamos lá. Então, muita bravura, muito do macho para começar esse vídeo, mas tudo na boa, né? Outra coisa que é muito de macho é o cachimbo. E eu vou deixar para as mulheres que curtem as armas e curtem fumar, deixar algo nos comentários para eu deixar de falar besteira, porque eu sei que eu estou falando besteira. Mas vamos nessa. Ok. Sinergia. Uma dessas marcas nacionais que está surgindo nesses dias recém passados, tabacos de qualidade. Mas essa aqui eu nunca provei. Como falei, foi um presente. Estive em Curitiba em agosto do ano passado e guardei até agora. Aguardei para um momento especial, né? E eu acho que mudar para o norte polar e extremo dos Estados Unidos justifica isso aqui. Então vamos lá. Sertão das Alagoas. Abri a latinha aqui. Estou tentando ser delicado, porque parece que poderia deixar torto a tanto. E aí está. Bem embalado. Cara, eu não sei porquê, mas eu esperava um flake. Eu não sei porquê, eu tinha essa ideia. Ok. O que se diz sobre o tabaco? Sabor levemente sagrado e defumado. O Arapiraca e uma base de doces virgínias criam um sabor incomum e delicioso. Então tá. Levemente salgado, que me faz pensar em virgínias. Não os virgínias doces, né? Mas alguns navy flakes em particular. Os navy flakes que são mais leves, tipo a Stokeby Flake, né? Eu não tenho muita noção do sabor do Arapiraca. Eu tô cheirando o Arapiraca. Eu tô cheirando de cheiro de mercado que vende tabaco de corda, né? No Brasil. Ah, é bem salgado. Salgado de terra, sabe? Não o salgado de mar que o Virgínia pega. Então, realmente, o que eu tô cheirando é o tabaco brasileiro. Eu sei que se cria tabaco vigínias no Brasil também. Mas vamos lá, vamos nessa. E já que o tabaco tá cortado assim... Não vai ser muita complicação encher o cachimbo. Uma coisa que eu vou dizer, que é uma reclamação muito pequena, mas mesmo assim, eu gosto de meter o cachimbo dentro, né? Mas é bem longo. A sacolinha é bem longa. Então, pra enfiar, tem que ter que enfiar assim, não dá pra tanto meter o dedo, enfim. Eu tô procurando coisas das quais reclamar. Mas um cheiro muito rico, muito profundo. Vamos nessa. Mais um. Trago do café. Cafézinho não pode chamar, né, de cafézinho. Quase tamanho da minha cabeça. Ganhei sua caneca na Flórida. Na cidade onde o pastor Uri Brito tem a sua igreja. O pastor Uri Brito é aquele que escreveu comigo o fumar cachimbo de modo cristão. Daí de estou na monergismo. Abertura. E aí O que eu noto quando eu comparo Com outros tabacos assim Do sertão mesmo Que eu já comei O efeito do tabaco Virginia É de suavizar tudo Porque eu não tô pegando o sabor dos Virginia Eu tô pegando o sabor de tabaco Brasileiro mesmo Mas Um pouco menos violento Desculpa aí pessoal Eu tive que Fazer uma limpezinha no celular Tava acabando a memória Enfim Enquanto fiz isso Continui fumando É interessante o tabaco Porque Ele tem sabor bem presente Desculpa Ó a barba tá ficando branca Eu tenho sorte de sabor bem presente Mas A complexidade é sutil Talvez porque esse tabaco tem sabores Com as quais eu estou menos acostumado Com os quais Eu penso no mato Eu penso em madeira verde Sabe quando você tenta quebrar um galho Só que não quebra Porque não tá seco Não tá morto Ele tá verdinho Aquele cheiro Tá lá Mas não é tão fresco assim Eu realmente tô tentando descobrir Como descrever Tem pimenta Tem essa madeira Eu não pego nada de doce Falou de Virginia as doces Só que eu pego um pouco Do perfil de melado Sabe Mas sem Sem qualquer tossura Realmente Pra mim O efeito do Virginia É pra suavizar Que eu acho muito agradável Eu tô curtindo muito Eu tenho um monte De tabaco de corda Brasileiro Ou ainda guardado Esse tabaco Me faz Então Mas Quando eu fumo Aquele tabaco de corda brasileiro Pra mim É um trabalho Primeiro cortar Nas moedinhas Né E Quebrar tudinho Mas muitas vezes É muito denso Né E mesmo Quando tá tudo Quebradinho E bem quebradinho Ele não fuma Com tanta facilidade Como o gaúcho Força Mas é controlado E meio que domesticado Pelo Virginia E com esse corte Tão legal Tão acessível Vou ficar nessa De madeira Se não de madeira verde Talvez de Sabe quando você entra Na oficina De um carpinteiro O sabor O sabor daquele cheiro É bem único É bem único Mas gostei muito O conhecido Com a pimenta E essa coisa Mais de mato Mais de madeira Que pra mim É a presença Mais forte Que tem no sabor O que eu gostaria É muito Pra fechar o vídeo É Se vocês já fumaram Esse aqui Sertão de Alagoas Das Alagoas Deixa aí A sua descrição Por favor Me ajuda Com o vocabulário Pra descrever O tabaco brasileiro E se você Não tem fumado Esse aqui Claro que já fumou Alguns tabacos De corda Fala aí Como é o contraste De sabores Entre eles E os Importados Porque isso vai me ajudar A formar um vocabulário Eu gostaria muito disso Então deixa um comentário aí O Balcon e os seus colegas Fizeram Um ótimo trabalho E Manoel Eu agradeço Vai ser um Esse tabaco Pra mim Eu vou curtir Durante esse Esse período De Muita mudança Muita transição Não só porque Eu tô mudando de estado Mas Durante esse tempo Do vírus Que loucura Nós estamos saindo Um pouco cedo Hoje é domingo Amanhã nós vamos pegar O caminhão Alugamos um caminhão De mudança E essa é quarta-feira Mas Com todos os controles Estão descendo Com as viagens Eu vou A gente vai sair Terça-feira mesmo Então amanhã Vamos subir tudo No caminhão Então orem Pronobis Aí chegando lá Amigos Gente que poderia Ajudar com a mudança Nós vamos Nos isolar De todos Isso vai Dificultar Dificultar as coisas Para as crianças Então Enfim Orem Pela gente E Emanuel Eu sei que Você vai orar Por nós Eu agradeço Irmão Grande irmão Em Cristo E eu agradeço Esse tabaco Que vai ser Para mim Uma força Durante esse tempo Então tá gente Espero que curtiram Paz de Cristo